Direto da Redação Deixa eu chamar de novo a Cláudia Freitas aqui do Estúdio Viu Digital. Cláudia, bem-vinda novamente, querida. Oi, Roberto. Roberto, você sabe que um termo que ele ainda é pouco conhecido, né? Mas a cada dia ele fica mais conhecido, especialmente nas delegacias e tribunais. Stalking. Podemos dizer que stalking acontece quando uma pessoa pratica ações planejadas e frequentes de invasão à privacidade de terceiros. Resumindo, é uma perseguição com padrão de comportamentos obsessivos. Num primeiro momento, a vítima de stalking pode até achar aquelas atitudes inofensivas, mas com o tempo ela vai percebendo os riscos em que ela está exposta. Sobre os riscos em que ela está ocorrendo. A diretora do Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, Tatiana Queiroz, explica as características e os sinais desse crime e como ele é tipificado. Vamos ouvir. Você conhece o crime de stalking? Crime de stalking é a perseguição reiterada a qualquer pessoa e qualquer idade. Pode ser criança, adolescente, homem, mulher, qualquer gênero. Então fique atento aos sinais. Por exemplo, excesso de ligações, excesso de e-mails, excesso de mensagens, aparições repentinas no trabalho ou em casa. Isso é uma perseguição e isso pode configurar o stalking. Vocês têm que ficar atentos porque isso causa danos psicológicos e pode causar um mal imenso à vítima. E você também, perseguidor, se atente também aos sinais, porque você pode precisar de ajuda. Você que acha que está perseguindo alguém, procure a ajuda de um especialista. O crime de stalking, ele está tipificado no Código Penal, artigo 147-A. Ele é um crime contra a liberdade pessoal. Quando você sabe quem é o autor e mesmo que não saiba, você tem seis meses para denunciar. Se você está sofrendo um crime de perseguição no stalking, denuncie, procure a polícia ou qualquer órgão do estado. Isso depende de você. Uma reportagem, Roberto, do jornal O Globo, publicada recentemente, aponta que esse tipo de crime está em escala acidente aqui no Rio de Janeiro. E apenas em 2024, para você ter ideia, já são 876 condenações no estado. O equivalente, em média, a uma sentença a cada quatro horas. E esse volume já representa mais da metade do total de 2023. Os dados do Tribunal de Justiça do Rio, divulgados nessa matéria do jornal O Globo, mostram que as punições pelo delito de perseguição subiram 79% entre 2022 e 2023, passando de 952 condenações para 1.700. Já os números do Instituto de Segurança Pública, o INSP, sobre as ocorrências de stalking, revelam que 4.068 casos foram registrados no ano passado nas delegacias do estado. Um aumento de 43% em relação ao ano anterior, no ano de 2022. Nove em cada dez vítimas são do sexo feminino. Quase 39% dos casos são na cidade do Rio de Janeiro. Agora, os bairros mais registrados, que têm mais registros desse tipo de crime, são Campo Grande, Centro, Recreio dos Bandeirantes e Jacaré-Paguá. A gente vai conversar agora, Roberto, com a presidente da ONG Amigas, a Ana Paula Salles. Ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio. Mas antes desse crime acontecer, a Ana também foi perseguida pelo seu ex-companheiro. E ela vai contar pra gente aqui agora como é importante a mulher identificar que está sendo stalkeada. O termo que a gente usa é esse. E de fazer essa denúncia antes de um possível atentado à vida dela. Ana, bom dia. Está nos ouvindo? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Ana. Seja bem-vinda. Ana, a gente estava falando aqui sobre o crime de stalking, né? E que você foi vítima e acabou chegando, né? No seu caso, foi um caso até extremo, que chegou realmente a uma tentativa de feminicídio. Você imaginava, Ana, que naquela época, aquela perseguição ali do seu ex-companheiro poderia chegar a esse ponto extremo? Conta, assim, rapidamente pra gente como é que foi que aconteceu e principalmente os sinais pra que as mulheres elas precisam se atentar em relação a isso. Bom dia a todos e todas. Informação salva vidas, né? Tudo começa parecendo que é um cuidado, né? Vai dar carona, sabe onde é o seu trabalho, sabe quais são as suas amigas, suas amizades. Tudo isso é muito perigoso, porque você fica vulnerável passando informações para o seu agressor. Então, tome cuidado com todas essas questões que parecem ser amor, carinho, zelo. Mas não, isso tudo pode virar contra você. E eu passei por isso à medida que eu sofria perseguição no meu trabalho. Ele me levava no trabalho e depois os seguranças, né, da guarita me informavam. Ana, o seu marido está aqui há um tempão. Você está precisando de ajuda? O que você quer que a gente faça? E assim foi acontecendo e eu comecei a perceber que realmente eu estava sendo perseguida, eu estava sendo estalqueada. É um termo novo, mas que nós mulheres todas precisamos saber bem sobre isso. Exatamente, Ana. Você tem uma ONG que você, depois que você conseguiu, até a condenação dele foi difícil, né? Mas conseguiu. A Ana foi vítima aí de um crime bárbaro, conseguiu se reabilitar na saúde e também conseguiu a condenação dele e abriu essa ONG Amigas, né? Você recebe muitos casos parecidos? É sempre o mesmo padrão? É sempre a mesma história, Ana? Sim, infelizmente os casos de estalque têm aumentado, assim, periculosamente, assustadoramente. A coisa só está piorando, né? É uma epidemia de violência contra a mulher. E a mulher associa muito a violência com a coisa física. E ser estalqueada é uma violência contra a nossa intimidade, contra a nossa privacidade. A partir disso, a gente aqui na Associação de Mulheres de Itaguaí Guerreiras e Articuladoras Sociais, Amigas, nós atendemos as mulheres e ajudamos com informação, rodas de conversa, distribuição de material, legislação, para que as mulheres possam entender e se perceberem vítimas de violência, seja ela física ou não, tem psicológica, moral, tem o estoque, enfim, são várias formas de violência. E a gente ajuda essas mulheres a quebrarem o ciclo da violência. Isso aí é muito importante, né, Ana? Você pode deixar para a gente aqui o contato desse trabalho, dessa ONG, que faz esse trabalho tão importante para quem está passando por uma situação dessas? Nós estamos em todas as redes sociais, Amigas Itaguaí, Instagram, Facebook, LinkedIn, e nós temos também o nosso WhatsApp de atendimento, que é o 21-9650-9767. Nós atendemos mulheres de todo o Brasil, que a gente ajuda a linkar com as organizações que ajudam as mulheres em todo o território nacional. Mexeu com uma, mexeu com todas. Mexeu numa cidade, mexeu em todo o Brasil. É isso aí. Ana, muito obrigada aqui por compartilhar com a gente essa experiência que você teve, e também a importância, voltamos aqui a falar, da importância da mulher quando perceber, logo que perceber, que está sendo perseguida, que há alguma coisa de diferente, que ela procure uma delegacia, né, seja a delegacia da mulher, a delegacia distrital, e fale sobre o seu caso, né. Roberto, volto com você aí no estúdio. Perfeito, Cláudia. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho